Pelo amor de Deus, vamos trabalhar com renda, vamos para a rua, esse movimento mostrou que nós vamos estar quase, esse movimento mostrou a força da Polícia Militar, aqui ó, quem sabe, aí, quem sabe, não só com vocês, a hora que for, que os soldados não caem, não caem junto, não caem, vocês sabem disso, só tem 18 anos de Polícia Militar, que eu sempre estive à frente da tropa e tenho sangue para o meu soldado, não é hora de desunião, meu irmão, não é hora de, major, brigar com o capitão, não é hora de, capitão, brigar com o soldado, a gente já falou o que tinha que falar, a sociedade sentiu a nossa falta, meu Deus, olha o que está acontecendo na rua, vamos dar uma parcela de contribuição, vamos começar, aqui, vamos voltar para a rua, se não atender, a gente vai parar de novo, o que não pode, o que não pode, é a comunidade, se não atender, de tudo que está acontecendo, eu estou andando na rua, sinceramente, às vezes, com vergonha, meu irmão, com vergonha, eu estou vendo comerciante, sem nada, o cara perdeu tudo na enchente, como estou aqui, para desfazer o movimento, está faltando inteligência, está faltando inteligência no grupo, a gente já mostrou, a gente já mostrou, que a sociedade, não vive mais de agente, porra, vamos negociar, caralho, vamos conversar, aqui, fala um pouquinho, conseguiu, você não vive feliz, então vamos lá, eu não entendo em vocês, eu não entendo em vocês, não vai ser agora que eu estou andando lá, porra, eu preciso de vocês, vamos dividir, nós vamos funcionar, mas não vamos vencer a nossa unidade sem ninguém, a sociedade está clamando, está pedindo socorro, eu também estou clamando, me ajuda, vamos regresar, vamos, eu estou com você, meu irmão, se você cair, eu estou junto, ele vai continuar junto, por favor, preciso conversar com alguém, porque não pode continuar com o lugar, não está ligando o lugar, mas estão ligando o setor, não está ligando o soldado, somos uma família, meu irmão, que ouçam, somos uma família, e o que vocês pedirem para mim, eu vou atender, o que eu sempre atendi, vocês trabalharem comigo, tem ninguém que vai participar, eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo, mas a situação do meu filho está assim, o meu preciso conversar, o que quiser conversar, o que conversa, o que conversa, o movimento é um crítico, eu já tenho aqui, ó, a minha cara pra bater, a garganta me escuro iam bobo, esquecendo do meu vinte e oito anos seguidos, o meu trabalho pão da comunidade, porra, mas eu estou com vocês, cara, onde vocês tiveram eu estou, Agora, por favor, o movimento já tem o seu recado. Claro que for, vamos enfeitar, esperte um pouco. Vamos tentar reestabelecer. Não quero curar o movimento de ninguém, mas a sociedade precisa de vocês. Por favor, a sociedade precisa de vocês. O cachoeiro está morrendo. Os alunos não estão estudando. O comércio não está abrindo. Os alunos não estão vinculados, porra. Está difícil? Dá. 2.600 está complicado? Dá. Mas o governador vai nos ouvir. Por favor, precisamos daqui a pouco conversar com a cultura liberal só para ver onde a gente pode chegar. Mas o zero não. O zero não dá mais. Cinco anos de sério não dá. Preciso conversar com a gente para chegar no acordo sem discussão, sem liga, sem despedir-se. Ai, meu Deus, não estou querendo nada. A única coisa que eu quero, agora que eu já vou ter a cara da reta igual vocês. Eu já vou ter a cara da reta igual vocês.